Podcast Feliz! Apresentação, Bianca Palharin. Suas canções já fizeram parte aí e fazem parte de muitos momentos únicos de nossas vidas. E com muita alegria e muita gratidão, hoje aqui no Feliz Ao Vivo recebemos a presença, a visita mais que especial de Thales Roberto! Alô! Bi! Audiência maravilhosa da Feliz, que prazer estar aqui de novo, que prazer falar com vocês. Que saudade que estamos, Thaleco! Falei com a Dani até pelas mensagens e a Dani, até ela falou assim, ai Bi, que saudades, vem pra cá. Aí eu pensei, eita, a Dani não tá em São Paulo, não veio com o Thales, não veio. Ficou nos Estados Unidos? Vocês estão morando lá mesmo? Ficou nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos já há sete pra oito meses. Uau! As crianças estudando, a Dani estudando e eu tentando estudar, porque eu não comparo, né? Estudar o inglês, importante. Qual estado vocês estão? Eu moro em Houston, no Texas. A gente tá servindo lá na igreja leico do pastor Joe Olson. Que legal! E a gente tá assim, a gente tá muito feliz. Eu assinamos na igreja local também. Você sai pra ministrar, mas você volta e tá ali na igreja servindo. Super importante. Os meninos, meus filhos com seis meses, eles já, assim, pra falar português em casa tem que chamar atenção. Eles querem só falar inglês. Gente! É impressionante, né? Absorve de um jeito, né? Na chegada eu fiquei com medo, falei, gente, será que esses meninos vão pegar isso e é tão diferente? Agora a gente tem que falar com eles. Em português, em português, porque eles não querem falar português. Olha, e na igreja, como que é? Então, tem o culto, às vezes a gente vai no culto inglês e às vezes a gente vai no culto latino. A Dani entende tudo, senta lá. Eu uso o meu tradutorzinho básico. Tem! E quando eu vou ministrar, eu ministro em espanhol. Ah, porque você no espanhol arrasa, né? Já tá bem fluente. É, uns cinco anos, né, Dona? Mais cinco, seis anos. Que demais! É, com o espanhol já. Que demais! Então, a adaptação tá a todo vapor. Maravilhosa. Você aprende muito ali, por não ter muitas distrações, você acaba focando mais nas coisas que você tem que fazer, sabe? Não, você não tem que, ah, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, você não tem que fazer nada. Você tem que estar ali. Então, você aumenta o seu tempo de leitura, você aumenta o seu tempo de oração, você melhora a sua convivência com sua família. Vocês, se tem ali, eu tenho minha esposa e meus filhos, eu não tenho tanta coisa pra fazer, então eu tenho que dar atenção. Eu sou mais pai lá. Leva à escola, busca na escola, vamos comigo, leva no futebol, espera. Pra família, tem sido excelente. A Dani falou pra mim, até na vez recente, a última vez que a gente tinha se visto, ela falou assim, Ai, Biancó, o Thales, ele tem uma paciência com as crianças. Ele brinca, ele se joga, ele vira criança junto. Ela falou assim, eu preciso até olhar pra ele, me inspirar nele e aprender mais. Mas porque, justamente, talvez até, né, aquela coisa de personalidade mesmo, né, e ela falou sobre isso, comentou sobre isso. Então, lá você tá tendo tempo pra se dedicar mais às crianças. O meu pai foi um pai, por exemplo, maravilhoso. Sabe a relação que você tem com seu pai de, tipo, intocável? Minha relação com meu pai é assim. Meu pai me ensinou tudo, a palavra, meu pai me ensinou a amar a Deus e tudo. Mas o meu pai teve uma coisa dele que eu não me lembro muito, que é da gente fazer arte, como dizia minha mãe. Não faz arte não, menino. Mas, tipo, de fazer coisas com eles que surpreendesse, sabe? Então, eu procuro fazer com os meus meninos umas loucuras. Eles gostam de ver uns vídeos no YouTube desses menininhos que pegam a melancia e partem no meio da melancia. E aí tira... Para atropelar o carro. É, atropela a melancia. E aí eu, papai, vamos fazer um picolé de não sei quantos quilos. Aí usa quatro, cinco caixas de babalua. Aí põe na geladeira, aperta as receitas. Coisas que eu piro com eles. Às vezes eu passo o dia inteiro. Esses dias nós chamamos os amigos em casa. E eles queriam fazer a experiência de colocar um negócio dentro do refrigerante que fazia o refrigerante explodir, uma cachoeira de refrigerante. Mas aí tinham vários refrigerantes que tinham que ser... Eu fui lá buscar os refrigerantes e ver qual que era. Ai, meu Deus! E aí fazendo a experiência na rua, jogando refrigerante um no outro. São coisas que ficam para sempre, né? É. E aí lá eu tenho tempo e eu posso fazer isso lá na rua. Aqui eu não consigo fazer isso na rua, mas lá eu consigo. Olha que demais! Tá sendo uma baita experiência, né? Muito, muito, muito. Um upgrade, assim, até no relacionamento. É maravilhoso. E é maravilhoso mesmo poder aprender com as crianças. Poder melhorar a conexão. Sim. Poder ter tempo para eles, tempo de qualidade. Porque muitas vezes o desafio até do nosso ouvinte, né, Tales? Assim como o nosso e essa coisa da internet, trabalho, rede social, a gente não tem hora para trabalhar. É toda hora trabalho, trabalho, trabalho e a gente começa a se cobrar e vive uma vida de fazer, fazer, fazer e esquece de ser. Sim. Né? Então ser pai, ser mãe. E eu tenho até comentado muito com o pessoal da igreja, a importância muitas vezes de tempo de qualidade, aquele tempo de... Esquece, celular. Esquece. Às vezes, 20 minutos que seja, vão marcar a vida daquela criança, tipo, para sempre. 20 é pouco, é claro que é, mas é melhor do que zero. Zero, sim, sim. E como que você tem até encontrado, assim, essa forma de lidar com esse desafio, sabe? Do tempo, de gerenciamento de tempo, que eu vejo tanta problemática hoje em dia. Sim, eu não sou um cara da rede social, assim. Eu já fui muito de ficar grudado ali o tempo todo, informando e vou fazer isso, aquilo, porque o que eu entendi? A rede social, por exemplo, eu amo minhas redes sociais, eu tenho quase 12 milhões de seguidores nas redes sociais, só mando Facebook, YouTube e Instagram, é muita gente. Muita. Mas o que eu entendi? Nunca vai parar de chegar gente, as pessoas nunca vão se cansar de informação e eu tenho que formar a igrejinha do futuro ali dentro da minha casa, sabe? Porque quando eu terminar o que eu vim fazer aqui para o Senhor, o meu filho tem que seguir. Olha que lindo, eu estou aqui pregando o evangelho que o meu pai me ensinou, você está aqui pregando o evangelho que o seu pai te ensinou e não termina nele, termina, depois você vai passar para o João Pedro, o João Pedro vai passar para o filho dele. E isso que Isaías fala, eu estava lendo antes de Isaías 59, 21, né? O Senhor tem um pacto com os nossos pais, tem um pacto conosco, tem um pacto com os nossos filhos, tem um pacto com os nossos filhos, e ele disse que essa palavra que ele colocou nas nossas bocas, ela não vai parar. Então eu decidi no meu espírito, quando eu dou atenção às minhas redes sociais, uma atenção especial, elas crescem muito. Tipo, mil e tantos seguidores por dia, muita gente. Mas quando eu afasto um pouquinho, eu vejo que o crescimento é mais devagar, mas continua crescendo. Então, sabe, o meu filho às vezes ia falar comigo, eu estava ali mexendo no celular, e aí ele falava, era uma dor no coração, né? Ô filho, peraí, parece que você tem uma dívida com o telefone. Ô pai, deixa eu te mostrar o... Não, é... Dona, eu não tenho mais isso, que eu sou os filhos todos. Já, até o tempo, quase casado. Tá ao vivo? No Instagram. Amo vocês aí no Instagram, estamos aqui no Feliz Ao Vivo, maravilhoso. E assim, Bi, você vai... Aquilo me doiu o coração, sabe? Peraí, peraí filho, que a mamãe está só respondendo, o papai está só respondendo. O negócio aqui... Peraí, papai, só falta uma coisa. E ele olhando tipo assim, quando que o senhor vai? Então assim, eu chego na minha casa, eu largo o meu telefone lá, entendeu? Solto. E aí no final da tarde, quando os meninos... Os meninos chegam da escola, tipo, três e meia da tarde. Quando é umas duas e meia, eu pego o telefone, vejo o que eu tenho que fazer, faço o que eu tenho que fazer e largo de novo. Lá piorou. Assim, não fico, não fico. Porque eu entendi isso. A gente tem que viver, pô. O céu ainda é azul, a esperança. É isso, tem que ser. É o ser, não só fazer. Então, seja, permita-se ser. Larga um pouquinho o celular, você que está aí nos ouvindo, larga um pouquinho depois da entrevista, lógico. É, agora não. Agora assista, hein? Agora assista e participe também, porque estamos aí, ó, no WhatsApp esperando sua participação, 11 944-844-4777. Também no Insta, estamos ao vivo no Facebook também, esperando o seu alô, seu recadinho. Vem ser Feliz FM, hoje, com Thales Roberto. Eu sou feliz, em todo lugar posso escutar. Feliz, Feliz FM, viando a palha e feliz ao vivo. Feliz ao vivo. Isso aí, continuamos aqui direto dos estúdios da Feliz FM Sat e até agora. Aproveito que a gente estava num papo sobre filhos adolescentes e toda essa mudança das fases de cada criança, eu me lembrei que hoje é o aniversário do meu sobrinho, o Gabriel. É, está fazendo hoje mais um ano de vida, um adolescente. Então, Gabis, você vai ser sempre meu sobrinho pequenino. Peso que você tenha bigode, já está com bigodinho, cabanhar, que espinha, mas você é o meu neném, Gabis. E eu me lembro quando ele teve cachumba, né? Aí eu não achei tão engraçado, eu ficava brincando e zoando ele. Aí ele, Paula, que fica falando isso. E era até um bebezinho assim, tipo, três anos a idade do João Matheus agora, sabe? Teve cachumba. E aí ele ficava bravo da tia Bi, né? Ficava lá pegando no pé do menino, mas você sabe que é porque eu te amo muito, né, Gabis? Feliz aniversário, seu lindo. Muitos e muitos beijos. Ele ama você, viu, Thales? Muito. Obrigado, parabéns, viu? Você que já teve aí sua cachumbinha, sabe o que é? É bom, a gente gostava de ter cachumba, eu não ia na escola. Passa mais escola essa semana, não, não, eu tô de cachumba. Nem ligar pra você ver como criança é, né? Tá doente, ninguém vai ir pra escola. Tá nem aí, é. Ó, Gabi, parabéns, eu te abençoe. Hoje é o seu dia, o dia que Deus fez, que você seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Um beijo do seu irmãozinho Thales Roberto. Obrigado. Lindo, te amo, Gabis. Ó, feliz ao vivo na área, muitas participações já rolando aqui também no nosso Insta, no nosso Face e no nosso WhatsApp. Bora saber quem tá na área no WhatsApp aqui da rádio mais feliz do país e do mundo. Bom dia, Rádio Feliz, bom dia, Bianca, bom dia, Thales, aqui é a Grazi, de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, Thales, eu queria saber como nasceu a ideia da sua série Saudade. Conta um pouquinho pra nós. Um grande beijo no coração, Rádio Feliz é a rádio que eu amo muito. Um beijo, Grazi, obrigada pela sua participação, lindona. Excelente pergunta, hein? Ó, o Saudade é um projeto que nasceu no coração do Espírito Santo. E ele... Quando a gente... Eu queria fazer um DVD. Eu chamei o Alex, mas eu não queria fazer uma coisa que tivesse no meu coração de... Eu queria alugar um lugar grande e chamar um monte de gente, numa cidade grande, fazer um DVD com música e pular, gritar, extravasar, cantar asquelas músicas novas que Deus me deu nesse tempo. E eu senti que não era isso. E aí a gente começou a buscar Deus. E eu falei assim, o que o senhor quer fazer? Eu não... Eu não... Não sei, eu não quero... Eu não quero fazer uma coisa minha, não quero... Porque você chega numa idade... O que o Paulo fala, quando eu era menino, né? Eu fazia as coisas de menino. Mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Eu não quero fazer coisa de menino. O que o senhor quer que eu faça? E aí o Espírito Santo colocou essa ideia no coração do Alex. Falou, cara, a gente tem que descer do palco. E ir aonde as pessoas estão, aonde Deus faz. Porque a gente... Você é ministra daqui, do rádio, mas você não sabe o que Deus faz lá. De gente que queria morrer, mas ouviu a sua voz. E o que você carrega na sua história que eu conheço é transforma as pessoas por causa do peso de glória que há sobre a sua vida. E o Alex falou isso. Ele falou, cara, você tem muito que ver, que ouvir. Então, saudade, ele foi um projeto que Deus ministrou o meu coração. É você chegar lá naquele lugarzinho simples, cara. Onde o ônibus nem consegue entrar. E aí eu me lembro de uma história em particular. Quando eu estava entrando na casa, quando eu ia entrar, passou uma Kombi na rua, tocando uma história escrita pelo dia de Deus. Jesus pode escrever a sua história. Aí Deus me enrolou. Está vendo? Você está fazendo a minha obra aqui. A música está tocando lá. Estou alcançando o outro lá. Ia no Japão, ia na Bahia, ia em Passos, ia em São Paulo. E aí você ouviu o que Deus faz na vida das pessoas. O Alex falou, vamos fazer isso, cara? É um projeto extremamente difícil de fazer. Extremamente diferente, porque você tem que pegar a equipe e levar para a casa das pessoas. E aí nós saímos viajando dez cidades do Brasil. Conhecendo as histórias das pessoas e se emocionando com tudo que Deus faz. É impressionante. Foram quantos vídeos no total? Nós recebemos dez, nós recebemos uma infinidade de histórias de testemunhos. E aí nós separamos dez testemunhos, que foi muito difícil. Muito difícil. Porque tem histórias, são os milagres. Assim que você fala, como é que eu vou deixar de fora? Por isso que eu já falei, o saudade um, o saudade tem que ser o saudade dois já, depois. Porque a irmã falou, como é que a minha história ficou de fora? Como? É muito forte. E aí a gente selecionou as histórias, fizemos a logística. E aí, enfim, os patrocinadores, porque é um projeto que se não tiver patrocinador não tem como fazer. E a gente entrou nesse ônibus e saímos pelo Brasil. E fomos assim, tipo, Salvador, sabe, fomos para o sul, fomos para, sabe, rodamos o Brasil mesmo. De Belo Horizonte, aquele episódio de Brumadinho que teve, que caiu a barragem. Nós fomos na casa de uma mulher, que o marido dela, eles estavam na gravação do DVD, uma história escrita. Tem o vídeo deles e ele foi soterrado naquele... Então, ela contando a história dela, e ela consegue dizer assim, ela consegue entender que o que Deus permitiu que ela passasse, foi para que outras pessoas fossem alcançadas pelo Senhor. Então, assim, você vê a força daquela mulher ali dentro. Eles tiveram... Ela estava grávida, ele morreu. Ela teve a bebezinha. Eles tiraram uma foto junto, os três, e ele morreu. Meu Deus. Então, assim, ela contando a força dela, do que o Espírito Santo faz na vida dela, qual o propósito de Deus para a vida dela. E chorando muito, porque ainda existe aquela dor. Mas poder estar ali e ela falar essa música sua, mesmo sem entender, é uma música que tem me alimentado nesses dias. E sabe assim, Bia, de coração, eu me sinto indigno de fazer a obra de Deus, sabe? Esse projeto me fez... Esse projeto mudou a minha vida, sabe? Esse projeto mudou minhas perspectivas a respeito do reino, de... Caíram muitas fichas, assim. Cara, você sobe ali... Aprendizado. É, você sobe ali, você prega, e o cara está lá no fundinho, assim, ele recebe aquela palavra, vai para a casa dele com aquela palavra, e muda a história da família inteira. Esse projeto, assim, eu digo, esse projeto é para mim. Para que Deus pegasse a minha cabeça e falasse assim, tá vendo aqui, ó, fazer isso, vai, 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 não desista, não retroceda, não, não, sabe? É incrível que Deus... Veio já vontade de desistir? Eu sou um cara, Bianca, eu sou indesistível, na minha natureza, natureza no meu espírito, eu sou um cara muito guerreiro. Mas as vozes interiores, aquelas vozes que você sabe, que às vezes chego e muitas vezes me disseram, ah, isso agora já era, passa atrás, senta aí, só assiste agora, queima gordura daquilo que... Mas o Espírito Santo... Alguma coisa... Eles falam lá na América Latina, né? Os latinos, os hispanos falam, meu coração latia, eles falam, o que bater é latir, né? Que demais. Meu coração latia, assim, dentro de mim, sabe? Gritando, não, 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 Deus tem... E nos processos que a gente vive com o Espírito Santo, Deus vai te dando as músicas novas, as letras, coisas que eu jamais poderia escrever, coisas que eu jamais poderia cantar, coisas que eu jamais entenderia sobre Deus, que se aprende ali, num oleiro, ali na casa do oleiro e tal. Então, eu tava ministrando o lançamento de Saudade em Belo Horizonte, foi incrível, e aquela multidão cantando as músicas, e eu tava compartilhando com eles, assim, é tão maravilhoso quando você, quando Deus fala pra você, desce aqui na casa do oleiro, que eu vou te mostrar os vasos novos que eu tenho feito, que eu tenho trabalhado, as coisas novas que eu tenho realizado. Então, quando você aceita esse convite de Deus e desce, e vive o processo, porque no processo você pode ser aprovado ou reprovado, é com você. E aí você desce e Deus começa a te mostrar os vasos, ó, esse vaso aqui é você, que eu tive que quebrar, fazer de novo, mas você é um vaso da minha casa, eu quero usar você pra isso, isso, isso. Então, saudade é... Sabe aquele projeto? O história escrita pelo dedo de Deus, era o amor da minha vida. É, assim, porque foi a maneira que Deus me apresentou pro mundo, né? Mas agora o amor da minha vida é o saudade. Sabe o neném novo. Uau! E é lindo mesmo, pessoal, se você ainda, se você que tá acompanhando essa entrevista, esse bate-papo, ainda não conferiu, corre pro YouTube, tá, tem muito material disponível, e você já pode até se emocionar, chorar junto com Thales Roberto, e agora, cantar também com Thales Roberto. A gente ouve, então, a gente ouve, então, a gente ouve. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto